Vamos ter uma aulinha rapidinha sobre o fluido vital e sobre o ectoplasma? Vamos lá! Veja bem, o fluido universal ou fluido cósmico universal é um fluido que nós temos em todo o universo. Ele permeia todas as coisas do universo. Esse fluido vital está aí disponível. E ele é captado pelos nossos chakras e nesses vórtices de energia há feito uma transmutação desse fluido e mais algumas composições, transformando nesse fluido vital. E esse fluido vital é o que alimenta o nosso organismo, por assim dizer. Quando nós nascemos, já nascemos com uma carga fluídica, uma carga de fluido vital. Nem sempre as pessoas nascem com a mesma carga de fluido. Algumas pessoas com mais, mais dinâmicas, outras pessoas com menos fluido, menos dinâmica. Bom, o fluido universal, então, já vimos lá em cima, é diferente do fluido vital, ok? Gravamos essa parte, fluido universal passa pelos nossos chakras, transformando-se em fluido vital que vivifica a matéria, vamos dizer assim, ok? Mas, quando eu quero falar em fluido vital, eu também posso chamar ele de princípio vital. É a mesma coisa, porque é esse princípio vital, é esse fluido vital que vivifica a matéria. Decoramos isso? Aprendemos? Vamos lá para o ectoplasma. Agora, vamos ver, então, o ectoplasma. O ectoplasma é a mesma coisa que fluido vital? Não. Mas, o ectoplasma, ele é composto por uma combinação de fluidos, que dentro dessa combinação, existe uma parcela de fluido vital. Mas, então, do que é composto o ectoplasma? Segundo o livro, Nos Domínios da Mediunidade, Aulus fala que o ectoplasma, ele é formado por três classes de fluidos, vamos dizer assim, que ele denomina classe A, B e C. O que seriam esses fluidos? Os fluidos do próprio médium e os demais companheiros que estão assistindo o médium. Dentro desses fluidos do médium e dos companheiros, há uma pequena parcela, sim, de fluido vital. Mas, há também fluidos eletromagnéticos do próprio médium e dos companheiros. Há ainda os fluidos da natureza, ou seja, as energias da natureza, fazem parte do ectoplasma. E, por último, os fluidos que representam, adivindo, das forças superiores e sutis da nossa esfera. Então, essa composição de fluidos que fazem o ectoplasma. E, por último, o ectoplasma, ele é visível. Sim, ele é visível quando há uma completa escuridão, porque ele é uma certa, como se fala, uma luminescência, se não me engano. Então, nós conseguimos ver. Já o fluido vital não é visível. Prontinho, aprendemos, então, que fluido vital é diferente de ectoplasma e que o ectoplasma é composto por uma série de fluidos.